Tá no ar mais um Batidão do JB, o Programinha da Família Brasileira. Está no ar mais um... Tá valendo aí? Tá no ar mais um Programinha da Família Brasileira, Batidão do Jota, pela Rede TV de Televisão. O oferecimento, gelinho de coco, o gelinho mais gostoso do Brasil. A maior pedida pro seu carnaval, hein? Se você ainda não experimentou o gelinho de coco, já acesse aqui, as redes sociais estão aparecendo aqui embaixo e peça o seu. Eu tô aqui experimentando o de morango, olha que delícia. E você, Bidela, tá bebendo o que aí? É o marcan verde do... Maçã verde. Esperança. Esperança? É. Mas por que esperança? Eu não entendi. Uai, eu tô esperando alguém e até hoje nada. Nada? Nada. Mas tá chegando o seu momento, o carnaval tá aí. Eu quero saber se você está preparado pra tudo que o carnaval pode te proporcionar em questão de relacionamento, né, Bidela? Preparadíssimo. Preparadíssimo? E carnaval tem aquela coisa, né? É, você que vai me dizer se pode ou se não pode. Dizem que no carnaval é o momento de se libertar e pegar tudo que vier, né? E aí? E aí? Que eu vou tá lá, uai. Você vai tá lá, né? Com o maior prazer. Respirou, você tá pegando. Respirou, o coração bateu. Essa é a parada. Tô pegando. E de férias, como é que foi? Passou o... Eu fui lá em... Você vai passar ainda. Em RJ. RJ? É, eu fui no ensaio da mocidade. Ensaio da mocidade. Foi uma moça lá? Independente. Independente. De padre Miguel. Teve samba no pé, reboladinha? Teve samba no pé e reboladinha. E eu quero saber como estão os seus preparativos para o carnaval, porque tá chegando aí, tem que chegar lá com aquele gingado, passinho, já tem no YouTube pra você já decorar uns passinhos. Já ensaiou ou não? Como é que tá? Não, eu não ensaio muito não, mas eu já tô preparado. Um passinho ou outro tem aí, né? Um passinho ou outro tem. Dá pra fazer alguma coisa pra nós agora, é? Sim, tem. Um axé, um pagodinho depois? Um pagodinho, um samba. Não, se protegeu lá, isso que eu quero saber. Não, lá não fiz nada. Não, como assim não fiz nada? Tô falando de quê? Tô falando de proteção. Por falar em proteção, pra você que vai pra esse carnaval, agora vai de carro, você tem que estar protegido. Ah, eu não tenho seguro. Ah, as seguradoras estão caras. Mas por aí, gente, eu estou falando da Império Car. É o momento de você chamar nessas redes sociais aqui, se proteger. A Império Car tem mais de sete anos de mercado, trazendo proteção de qualidade, confiabilidade e vai por mim. É a melhor do Brasil. Se você disser que viu aqui no nosso programa, com certeza você tem desconto, vai ganhar brinde, tem boné. Olha só que boné maravilhoso, ó. Fala que viu aqui, que nós vamos enviar um boné desse pra você. Então, proteja-se e proteja também o seu carro ou moto com a Império Car. A maior proteção do Brasil. E você, Vitela, já protegiu o seu carro, sua moto? Nem carro, eu tenho. Mas aí, eu estou procurando de aumento, né, papai? Vamos encher o salário aí, fazer mais vídeos, mais trabalhos. Dindo aumento em rede nacional. É disso que eu estou falando. Vai chegar a hora. E você, patrocinador, que quer divulgar aqui conosco, quer colocar a sua marca aqui, ter mais visibilidade, automaticamente vender mais, chame em nossas redes sociais ou no WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. E por falar em Carnaval, Vitela, levanta aí pra gente dar uma olhada no seu modelito. Faz essa gentileza. Gente, esse é o verdadeiro traje de Carnaval. Dá uma rodadinha, Vitela. É isso aí, ó. E se você quer se vestir bem, por favor, não se vista como o Vitela. Se vista igual a mim. Estou vestido de quê? W. Boné da W. Camisa da W, que está aparecendo aqui no nosso telão, inclusive. Ó, a W, gente, ela é inovadora nos trajes daquele, sabe aquele, você quer chegar chegando em um evento? Vista W. Uns bonés de qualidade. Traz aqui pra mim um boné da W. Dá uma olhada aqui. Olha isso. E aqui eu estou mostrando só alguns pra vocês, ó. Pra você que quer se vestir bem, gosta de um boné pra ficar maneiro, pra chegar ali. Ah, jogador, é MC, porque vocês gostam disso, né? Vai na W, tá aparecendo as redes sociais aqui embaixo. E uma camisa que eu ganhei, além dessa aqui, ó. Dá uma olhada. Dá aqui uma olhada nessa camisa. Qualidade. Olha isso, Vitela. Qualidade. Entendeu? Então, gente, quer se vestir bem, vá na W, chama aqui no WhatsApp, fala, eu vi no programa do Jota. Jota falou que o preço é bom, malha de qualidade, eu quero chegar chegando no Carnaval. Quer se vestir bem? Vista W. Vitela, tá pronto? Tô preparadíssimo. Vamos assistir agora como foi o nosso final de semana lá no Boiseca, um dos maiores eventos do Brasil. Eu falo tudo do Brasil porque é qualidade, né, Vitela? É qualidade, né? É muito calor humano. É calor humano. O Vitela gosta de calor humano. É menino, é menina carregando a Vitela e vamos pra cima. Então, fique agora com tudo que nós gravamos lá no Boiseca. Pode rodar o BT. O Carnaval, ele é conhecido pelas músicas ou pela pegação? O negócio é pegação, mano. Sem palavra. É isso que eu tô falando. Um homem que ganha um salário mínimo? Não. Você namoraria um homem a pé, que não tem carro, por exemplo? Mas um homem que ganha um salário mínimo, não? Não. Quanto, em média, um homem tem que ganhar por mês pra você poder namorar ele? Ah, eu acho que o suficiente, pelo menos, pra gente rachar a conta. Tá, mas quanto ele tem que ganhar por mês, mais ou menos? Ah, sei lá, uns 5 mil, 6? 5 a 6 mil, eu acho que é legal, né? Já. Feliz do Culeza escorrega. Tamo aqui pra mais um Batidão do Jota, presente hoje no Boiseca. Mais um programinha da família brasileira. Ritmo de carnaval, muito funk, muito pagode, já tô até sem voz. E tem uns passinho, tá? E o cara fazendo um passinho? É a loucura do carnaval, o 2024. Vem, que é o programa Batidão do Jota. Todo esse filho não é seu, é do movimento. Todo esse filho não é seu, é do movimento. Tô aqui com ela... Raiane. Quem? Raiane. O que que tem na sua boca que você não tá querendo falar direito? Tô louca, amiga. Tá com o negócio na boca? Falar em negócio na boca, o carnaval tá chegando, e aí é dia sabe de quê, né? Ficar em casa. Sério? Hoje. Não vai pro rolê, não? Não. Eu não gosto de carnaval, eu odeio. Tá, mas tá aqui hoje, em plena segunda-feira. Tá, casalzinho ali? Ela. Ela tá com o boy? Vou filmar. Ela tá com o boy? E o outro é o seu boy? Não. Mas vai sim. Nunca. Mas tá, depois de meia-noite, final, ele tem que pagar pelo menos um buguequim. Meu amigo, eu gosto de mulher. Eita porra. Eu gostei da bolsa de ouro. É o charme. Bolsa de mulher rica, né? Amém, quem deram. Mas é ouro mesmo ou não? Não, não, é da feira. Conversa piada, né? O importante é que você está no lau. Com certeza, é isso que importa. Aí vem a pergunta. Fala que um tipo de homem se namoraria. Características físicas, vai. Eu gosto de moreno. Pessoas que pensam em futuro, que têm foco e que sabem valorizar uma mulher também. Mas só isso? Só isso tudo, né? Isso aí tem um monte por aí. Me fala uma coisa. Você namoraria um homem que ganha um salário mínimo? Eu acho que a pessoa, ela tem que te puxar pra cima. Então se ela ganhar menos que você, ela vai te puxar pra baixo. Tá, mas o salário mínimo, você namoraria ou não? Não. Não? Não. Aí não dá certo, né? Não dá certo. Melhor não. Quem quiser te namorar tem que ter um carro pra começar. Os caras que estivessem carro, quiser comprar um carro comigo, pode ir lá na Chevrolet que eu tô lá. Qual que é o seu carro? Nissan Versa. Tá bom. Fala aí, seu nome, seu bairro, o que você tá fazendo aqui e por que você não ficou com ninguém até agora. Reis, Nova Pampulha. Nunca vim aqui no Boiseca, mano. Meu sonho, lugar top maravilhoso. Tô procurando uma doida. Tem doida pra tudo, menos pra namorar comigo. Tá complicado. Tá muito complicado essa vida. Muita cerveja no balde, mas... Muita loucura, mas ninguém quer uma pessoa que é fiel. É mudar a técnica. Essa aí não funcionou, de encher o negócio de bebida, não funcionou, não. Funcionou, mano. Eu vou ter que ser infiel, porque ser fiel não dá. Bate um arrependimento de ter gastado tanto dinheiro, assim. Ah, eu criou uma morena comigo, né? Mas eu vou ter que fazer o quê? Isso aqui é meu meio de bebê, né? Método de bebê. Então, vamos ver, né? Os próximos capítulos. Se a morena aparecer, eu troco isso tudo. Eu vejo muita coisa errada em homem bater, mulher. Eu não grado, eu não gosto. A gente que é homem tem que ser posturado, tem que trabalhar, pagar tudo mesmo pra mulher e fazer ela feliz. Tá desesperado, né? Demais. A Anne diz que rola um beijinho triplo. Corrigindo, um selinho triplo. Selinho triplo. Pra mim já tá bom, né? Vai. Selinho triplo. Selinho triplo. É, eu vou falar com o seu negócio. Fala comigo. Esse tipo de beijo aí é a Dona Música Jovem. Mas você não deixa eu lançar a cantada até agora? Ela não quer cantada? Vai, passa a cantada na Laura. Laura! Não desisti de você. Laura, você é de onde? Suspeitei que você fosse da capital, viu? Pergunta por quê. Por quê? Por que que belo horizonte? Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, muito ruim. Fala saúde. Então vai. Até agora você não aprendeu meu nome. Até agora você não sabe meu nome? Qual que é seu nome? Arlindo. Ar? Mas pode me chamar de lindo, porque eu perdi quando eu te vi. Pelo amor de Deus, horrível. Mais uma vez aqui no Camarote. O Camarote. O Camarote é o lugar onde estão as pessoas que estão cheias do dinheiro. Não, tem pobre também. Tem pobre também? Tem. Não colou nos caras não? Não. Esse que é da nossa, Headley. Vou deixar um recado para os caras que vêm de chinelo com rolê. Muito feio. Vai comprar o Mizuno lá na Centauri que parcela de 12 vezes. Sem juros. É, porque você tá aí, maquiagem cara, cabelo, é mega ré não? É. Cabelo caro, mega ré, silicone. Porto, é. Silicone também? Não, é natural. É natural? É isso, cara de chinelo, aí não, né? Não dá. Como é que sai de mão dada com o cara? Nunca. O tipo de homem que você não pegaria de jeito nenhum. É, os que andam a pé, liso com liso escorrega. É isso? Tem que ter carro. Alguma coisa, liso com liso escorrega. Carro, uma moto? É, alguma coisa, que é liso escorregando lá pra baixo. Namoraria alguém desempregado? Nunca. Meu emprego não permite. Tá bom, mulher cara, jogadora cara, né? Os caras que tivessem carro, quiser comprar um carro comigo, pode ir lá na Chevrolet que eu tô lá. Tá vendo só? Tem que ter capital. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Vai, toma. Vai, toma, sua gostosa. Opa, agora, Cavaleira, pergunta lá se já tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Eu gravo ela me mamando. Me dá um conteúdo rico. Conteúdo rico? É um conteúdo cheio de sabedoria, de pessoa inteligente, vai. Cheio de sabedoria? Hoje eu estou afogando as mágoas, gente. Por quê? Você tá terminada, recém? Não, não é terminada, mas o meu ficante é um filho da p... O que que aconteceu? Ah, eu descobri que ele ficou com uma menina daqui, a gente ia no banheiro, aí eu fui descobrir que ela ficou com ele. A gente começou a se seguir, aí ele foi, aí ela foi e falou assim, ah, você conhece tal e tal pessoa? Eu falei assim, hum, conheço. Era ele, o vagabundo. Peraí, seu picante, o que que é um picante? É seu namorado? Não pode pegar ninguém? Não, não, ele não poderia pegar ninguém. Eu, eu tava livre, mas ele não poderia pegar ninguém. E aí